Bom dia galera, estou indo para a academia, hoje é segunda-feira, semana da Bienal, estou bem animada e, estou com vergonha de estar gravando na rua, estou bem animada, então esse vlog vai ser o vlog da Bienal e é isso, eu estou indo para a academia agora, hoje é segunda-feira, vou gravando para vocês aí conforme a semana for passando. No momento eu estou lendo Joyland, terminei ontem um e-book que eu estava lendo da Mary, rainha da Escócia e hoje, ontem à noite mesmo, eu comecei Joyland, mas eu só li 30 páginas e agora vou ir para a academia, trabalhei de manhã na prefeitura, à tarde vou voltar para a prefeitura também. Vocês gostam da parte de treino, academia, dieta? Deixa aqui nos comentários para mim, se você é novo aqui me segue, por gentileza, já já eu volto que eu estou com vergonha. E aí galera, a gente era para ter atualizado esse vlog mais cedo, mas meu dia hoje foi uma correria, cara, eu fui da academia, fiquei atrasada, não tive tempo de almoçar direito, fui direto para a prefeitura. Não, aliás, da academia fui para a prefeitura. Que hora que eu gravei o vlog? Ai gente, não lembro. Eu sei que hoje eu trabalhei o dia todo na prefeitura, malhei também, não tive tempo de almoçar direito. Aí depois tive uma reunião na parte da tarde, que atrasou para uma outra reunião que eu tinha, e aí eu tinha duas reuniões, uma atrasou a outra, e aí eu fui direto para a outra lá no escritório, que não era na prefeitura, era no escritório. Aí eu fui para o escritório, saí do escritório, já era 7 horas da noite, deixei meu computador arrumando, estou sem meu computador, gente. Eu acho que amanhã eu vou conseguir pegar ele, eu acho que amanhã eu consigo. Vamos ver. Aí agora eu estou deitadinha, eu tomei meu remédio da noite, eu ia ler um pouco, mas eu vou aproveitar que eu não tive live, que eu vou dormir mais cedo, e aí amanhã eu atualizo, porque hoje eu queria ter mostrado mais coisas e não consegui. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês gostam de coisa de academia, tipo vídeo de academia, porque se vocês gostarem eu posso gravar um pouquinho do meu treino, mas no meu Instagram pessoal eu posto, tá? Então se vocês quiserem me seguir por lá também. Eu tô lendo Joyland, tá aqui ó, tô lendo Joyland. Ontem eu li, depois que a live, que acabou a minha internet ontem bugou na live de 12 horas, mas depois que a live acabou e não voltou mais, eu ainda li 30 páginas de Joyland. E assim, até agora, porque teve gente falando que não era para eu começar aqui indo por Joyland, que eu não ia gostar, porque não era muito bom, não sei o que. Mas até agora eu tô curtindo, gente, assim, não tô amando, tá? Mas eu tô achando bom a leitura, não tô achando ruim, não. Tô até com vontade de continuar a leitura, sabe? Eu até queria ter lido hoje, mas eu tava bem cansadinha. Aí eu vou dormir mais cedo. E amanhã eu volto com mais conteúdo pra vocês. A Bienal é essa semana. Eu vou pelo menos no sábado e no domingo. Só que na quinta eu já vou pra Goiânia, que é uma cidade perto aqui da minha já. Que é onde eu vou pegar o avião. E eu vou pra Goiânia na quinta, tarde. Aí eu vou dormir em Goiânia. Na sexta de manhã eu vou pegar o avião e ir pra São Paulo. Eu vou chegar lá mais ou menos na hora do almoço. Vai ter uma outra booktuber que vai dividir o quarto comigo no hotel. E eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Mas espero. Quando a gente se encontrar, eu mostro. Mas é a primeira vez que eu vou ver ela também. Mas a gente já conversa pelas redes sociais já tem um tempinho. Eu tenho um grupinho com outros booktubers. E a gente já conversa por lá. Mas eu acho que vai ser muito legal essa semana. Tô bem ansiosa. Os marcadores do canal que eu mandei fazer pra Bienal. Pra distribuir na Bienal e pra ter também no canal. Eu acho que eles vão ficar prontos amanhã. Tô tão ansiosa, gente. Vocês não têm noção. Quando eu pegar os marcadores eu mostro aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Vou dormir agora. Até amanhã. E aí, meu povo. Olha, eu de novo na hora da academia gravando esse vlog. Hoje, gente. Acordei muito atrasada, sabe? Era pra eu ter atualizado o vlog mais cedo. Mas fiz isso? Não fiz. Porque acordei atrasada. E o que que acontece? Tô saindo da academia agora. Vou almoçar na minha tia. Que já tá pronta. Não vou precisar fazer. E aí... À tarde eu vou trabalhar de novo. Gente, eu tô querendo muito que meu computador chegue logo, sabe? A memória dele pifou. Ah, nem tem... Essa vida do proletariado é terrível. Aí a memória dele pifou. Não dava conta nem de fazer download mais. Não sei conseguir fazer nada nele. Aí o cara ficou de me devolver ele hoje à tarde. Só que eu não sei se vai ser certeza, sabe? Aí... O cara passou olhando eu gravar. Gente, eu não sirvo pra ser blogueira. E aí... Se ele devolver o computador pra mim hoje, eu vou fazer live. Se não, não vou. E eu não tô conseguindo ler fora da live. Não li nada de Joyland ontem. Se não tiver live hoje, provavelmente não vou ler também. Então, assim, né? A vida segue. É raro, mas acontece com frequência. Um beijo pra vocês até a hora que eu for atualizar esse vlog de novo. Fiz uma idiotice. Por quê? Ah, Paola, você precisa comprar um fone pra viajar, porque você vai precisar do fone. E aí, eu fui lá comprar o fone. E eu precisava comprar uma blusa. Uma blusa específica. Exatamente o modelo que eu precisava. E eu saí do centro da minha cidade com uma antena de TV. Um fone. Uma extensão. Três blusas. E um cachecol. Vou mostrar. Ai, meu Deus. Por que que eu sou assim, cara? Por quê? Por quê? Eu comprei essa extensão aqui porque eu tava precisando na hora das lives, sabe? Tava dando problema ali de ligar as coisas. Eu comprei a extensão. Ela fez R$59,90 esse negócio aqui, ó. Aí, caro pra cacete. Caramba. Caramba. Não falei palavrão. O YouTube me respeita. E aí, o que que acontece? Eu comprei essa antena, que foi R$30,90. Por quê? Porque a minha TV, ela é smart, mas ela não pega os canal. Casal. Ela não pega os canal normal, sabe? E eu tava precisando. Por quê? Pra assistir Big Brother. Só que o negócio é que o Big Brother já acabou. Não era mais urgente eu comprar essa antena, sabe? Mas eu comprei. Por quê? Porque eu já tava falindo. E eu falei, ah, eu falei de vez. Aí, eu comprei um fone. Que foi R$119,00. Eu ia comprar o mais barato. Só que aí, eu confiei. Porque assim, eu sou uma pessoa muito maravilhosa, sabe? A mulher me convenceu a comprar esse fone. Aí, eu comprei esse daqui, que é xingling. Eu tenho certeza que é xingling. E aí, ele foi R$119,90. Se esse negócio estragar em menos de um ano, eu não me responsabilizo pelos meus atos. E ele é... Uma hora dessa não é hora de serrar coisas perto da minha casa. Que eu tô estressada hoje. Que eu gastei demais. Eu vou abrir esse negócio aqui com vocês. Que foi muito caro. Eu já abri na loja, sabe? Só que aí, o que que acontece? Eu não dei conta de testar na loja, porque tá descarregado. Aí, eu trouxe. E aí, eu falei pra mulher que se ela não funcionar, eu vou ter que devolver. Não vou ficar com ele. Aí, ele veio com esse negocinho aqui. Porque ele é... É... Butufi. Butufi. Bluetooth. We shouldn't try. We need to help. Aí, ele é assim. Gente, eu não sei vocês. Mas a borrachinha do fone... Sabe aqueles que vêm com borrachinha? Não entra na minha orelha. O buraco da minha orelha é muito pequeno. Aquelas borrachinhas é muito grande pra minha orelha. Esses daqui, sem a borrachinha, é os únicos que encaixa. Enfim, coisas perrengue de... Perrengue. Perrengue. Não sei se é perrengue chique ou perrengue de pobre, mas... Basicamente, é isso. Aí, o que que acontece? Aí, eu comprei um cachecol que eu não devia ter comprado. Por quê? Porque eu preciso? Eu não preciso. Só que eu gostei, sabe? E eu queria um desse. E eu acho que eu... Eu montei um look pra eu usar esse negócio, sabe? Aí, eu vou montar. Esse aqui é o cachecol que eu comprei. Porque eu já vi essa estampa em vários looks, sabe? Aí, eu tava querendo montar um look com esse negócio. O free na minha cidade compensa usar cachecol? Não. Mas... Eu vou pra São Paulo. Vou dar um jeito de usar na Bienal. Só pra... Pra... Justificar os 40 reais que eu gastei nesse negócio. 40 reais. Aqui, ó. 40 reais. 40 reais. Dava pra comprar um livro. Talvez dois. Dependendo da promoção. Entendeu? E aí, agora eu vou mostrar as blusas que eu comprei. Coisas que eu não precisava. A única que eu precisava, gente, é essa branca, lisa, branca, de gola alta e manga comprida. Por quê? Porque eu vou pra Bienal e eu não tenho roupa de free. Porque aqui na minha cidade não faz free, entendeu? O frio aqui é 20 graus. Lá em São Paulo eu tô fazendo 13. E eu falei, mas eu vou congelar. Porque o quê? Não tem coisas. E aí... Eu comprei também coisas que eu não precisava. Por quê? Porque eu comprei essa camisa dessa cor mostarda. Porque... Porque eu coloquei na minha cabeça que essa cor tá na minha paleta de cores, sabe? E se tá ou não... Eu não sei. Mas eu achei que tivesse. Então agora ela vai tá. Tá vendo? Com olheira. Mostarda. Eu acho que tá. Enfim. Na minha cabeça tá. E aí ela é uma camisa que eu acho que vai ficar legal com uma calça que eu tenho. Que é uma calça flare. Pra trabalhar. Olha pra você ver pra que eu gastei meu dinheiro com roupa pra trabalhar, gente. Ai, meu Deus. Enfim. E eu comprei essa outra que é um tom de... Um amarelo velho. Sabe? No vídeo não vai dar pra ver a cor direito. Mas é um amarelo velho. Porque eu também coloquei na minha cabeça aqui mostarda, amarelo, vermelho, laranja, essas cores. Que eu não curto. Que eu quase não tenho coisas dessas cores. Eu coloquei que tá na minha paleta de cores. Está? Não sei. Queria fazer a análise pra saber. Mas não tenho certeza. Aí eu comprei essa. Que também é uma camisa. Entendeu? E aí, gente... Mas eu gostei dela. Porque eu tecido dela um pouquinho diferente. Eu não... Não vai dar pra ver no vídeo. Talvez eu passe o voto. Ah, enfim. Não sei. Quando eu usar... Eu tô um pouco grilada. Entendeu? Eu tô grilada de ter gastado meu dinheiro. Sendo que não era pra eu gastar o meu dinheiro. Com essas coisas. Mas, assim... Arrependo? Não. Porque eu sou assim... Gente, essa serralheria... Ela vai me estressar. E eu já não tô boa hoje. Porque meu computador não ficou pronto. Gente, meu computador não ficou pronto. Eu já tô dois dias sem fazer live, cara. Tô griladíssima, velho. É sério. O cara tem que me mandar mentais falando... Tá, hola. Acabou. Está pronto. Venha buscar. Mas não. Tem que ficar lá o negócio. E, assim... Eu acho que eu menti. Eu acho que eu falei que esse vlog ia ser o vlog da Bienal. Só que eu tô achando que eu vou gravar um vlog específico pra Bienal. E esse que eu tô gravando agora... Eu vou fazer ele sair no domingo. Entendeu? E aí... É porque eu já deixo um vídeo pronto pra domingo. Porque eu não gravei nada pra domingo. Eu gravei pra segunda, pra quarta. E sexta eu ainda não gravei. Hum... De acho. Eu tinha esquecido disso. Eu tenho que gravar o vídeo de sexta. Vou ver se eu gravo esse vídeo agora. E é isso, gente. Eu tava pensando que livro que eu vou levar pra Bienal. Mas eu tô achando que eu vou levar meu e-book. Meu... E-book não. Meu Kindle pra Bienal. Eu ia levar o Cidade Bronze. Mas ele é muito grande. Porque eu não sei se vai caber na minha mala. E também tenho medo de estragar livro físico. Quando eu levo ele pra fora de casa, sabe? Aí eu tava pensando se eu ia levar só o Kindle. Porque eu também não sei se eu vou dar tempo de ler lá. Entendeu? Não sei como é que vai ser minha vida esses dias. Ai, gente. Estresse. Estresse. Mas é só. Eu tô grilada. Porque eu comprei mais do que eu devia. E outra coisa. E eu ainda preciso comprar sapato. Sabia? Vocês sabiam que eu não tenho sapato? Coisa importante contar pra vocês. Eu não tenho sapato. Eu descobri que eu tenho duas rasteirinhas. Meu tênis branco. Eu estraguei ele pro resto da minha vida. Que ele era de tecido. Eu usei ele no Réveillon. E ele nunca mais limpou tudo. Porque encardiu. Porque terra, lama. Ai. É difícil morar na roça, tá? E aí. É. Que mais? E é só o que eu tenho sapato. Eu queria uma botinha preta. Um coturninho preto. Simples. Tratorado. E eu queria um tênis branco. Sabe? Porque eu acho que é chave. O tênis branco eu queria esse que eu tenho. Mas eu não tenho nele mais. Basicamente é isso. Mais alguma coisa? Ah. Tô lendo o Joyland. Mas não li nada. Porque não tô fazendo live. Eu não consigo ler. É um diacho na minha vida. É isso. E agora eu acho que eu vou embalar uns livros ali. Que eu sorteei na live de 12 horas do domingo. Eu vou embalar eles pra enviar pelo correio amanhã. Porque já era pra eu ter ido no correio. Enviar esses livros. Mas eu vou ter que embalar hoje. Porque eu ainda não tive tempo. Eu vou ter que embalar hoje. E ir amanhã no correio antes de viajar. Porque depois de amanhã eu viajo pra Goiânia, né? E aí eu não vou ter tempo de ir no correio. Oi. Tudo bom? Depois eu volto. Vou ver o que eu faço. Vou arrumar os livros. E vou fazer uma janta. Que eu tô com fome. Já tá na hora da janta da dieta. Beijo, pessoal. Bom dia, meu povo. Como vocês estão, gente? Hoje é quinta-feira. E eu estou embalhar. Porque é meio-dia. Vou pra Goiânia. Aliás, pra Nápoles. Primeiro. E a minha mala já tá pronta. Eu fiz a mala ontem à noite. Eu ia gravar fazendo a mala. Mas eu tava terrível. Entendeu? Eu não tava aguentando eu mesma. E aí agora eu vou tomar meu pré-treino. E vou pra academia. Vou malhar a perna hoje rapidão. Porque esses próximos dias eu não sei como que vai ser, né? Então provavelmente eu não vou conseguir treinar. Então eu queria treinar hoje enquanto eu ainda tenho tempo. Agora são 8h45. Não consegui ler nada. Ainda não terminei Joyland. Vou ver se eu levo o Joyland pra terminar na viagem. Mas eu não queria levar livro físico, sabe? Eu acho que eu vou levar só o Kindle. Vou começar algum outro no Kindle. É isso. Eu precisava gravar um vídeo pra sexta-feira. Mas eu não consegui. Então acho que não vou ter vídeo pra sair na sexta. Mas, gente. É isso. Estou animadíssima. Minha mala tá pronta. Ai, gente. É sério. Estou feliz. Vamos lá. Em Anápolis eu vou ver minha irmã hoje. Aí minha irmã vai me levar em Goiânia. E amanhã, sexta-feira, eu vou. Amanhã cedo, eu vou. Só que tem uma coisa. Gente, vocês acreditam que os marcadores não ficaram prontos? Eu tô griladíssima com isso. Por quê? Peraí. Vou colocar aqui enquanto eu vou fazendo meu pré-treino. Gente. Ah, eu tomo esse pré-treino aqui da Dux. Vou deixar a gente aí nos comentários pra vocês. Gente. Eu tô grilada. Porque, assim, o pessoal da gráfica falou que os marcadores iam ficar prontos ontem. E não ficou. E aí agora eu não sei o que faço. Ele falou pra mim que ia ver se conseguia pelo menos me entregar pelo menos cem pra eu poder levar, sabe? Pra viagem. Só que aí, tipo assim, o que adianta se ele me entrega cem hoje? Os outros não vai ter serventia pra mim mais. Assim, vai porque eu vou acabar distribuindo esses marcadores depois pra vocês. Mas eu queria levar pra Bienal os que eu encomendei, né? Assim, vai ser a mesma arte. Só que eu tinha encomendado mil pra levar pra Bienal e pra distribuir depois. Tipo, sortear, mandar pros subs, pros membros e tal. Só que aí, o que que acontece? Ele vai me entregar cem. Vou levar cem pra Bienal. Vou ficar com mil parados aqui, entendeu? Depois. Porque os outros vão ficar prontos ao sábado. Sábado eu não tô nem aqui, né, querido? Milagre, tipo isso. Gente, aqui, ó. Tô mexendo o pré-treino. O gosto não é bom, tá? O gosto não é bom. Mas acho que nenhum pré-treino tem gosto bom. Só tomar e ver se segue. Bem ruimzinho. Mas, com paciência. Agora eu vou malhar pernas, porque eu gosto. Depois eu vou voltar pra casa, tomar um banho. Ir lá buscar os marcadores. E é isso. Aí eu também quero passar lá na minha outra casa. Que é onde chegam as encomendas que eu faço. Quero passar lá pra ver se chegou alguma coisa antes de viajar. Um beijo pra vocês. Volto quando tiver alguma coisa pra falar. Galera, tô chegando. Gente, eu queria ter filmado mais, mas eu tô meio perdida no rolê, sabe? Eu sou uma pessoa... Como é que fala? Bicho do mato. E eu tava com vergonha de filmar. Mas eu tô embarcando agora pro voo. Chegando em São Paulo é a tarde desse rolê. Galera, seguinte. Estou alimentada. O que era a minha prioridade até o momento. Estou com a Iaz do canal Literarte. Vou deixar o canal dela linkado aqui no blog de descrição. A gente tá no shopping e como eu já estou alimentada, agora eu preciso satisfazer meu desejo de coisa de doce. Aí eu acho que a Iaz tá até um pouco assustada que eu sou um dragão, entendeu? Eu sou um dragão. Não tô, não tô. Tá de boa. Não, eu comi tudo que tinha no meu negócio. Eu pedi um combo no BH. Eu acho que é mais pedreira. É. Assim, eu não posso nem reclamar. Eu queria poder achar ruim, mas não acho. Porque é verdade. E agora a gente tá nesse negócio aqui, ó. Bate de uate, sei lá, sorvete gelado. E eu preciso de coisa de doce, sabe? Porque eu tô entupida, mas eu tô entupida de sal. Aí agora eu tenho que me pedir doce, entendeu? Depois a gente vai voltar pro hotel pra fazer check-in. E provamos lá atrás de Cebos hoje. E a gente vai encontrar a Mari do Sonho Distante. Não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, mas a gente vai encontrar ela em 2, 4 semanas. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô me sentindo muito blogueira que eu tô sem vergonha de gravar na frente dos outros agora. Que gracinha! Vocês vão ver, vocês vão me sentir nessa Bienal, gente. Vocês vão ver, o próximo passo vai ser Billy Brother já. Entendeu? Subcelebridade, mó de honra. Gente, fui no banheiro. E olha quem chegou. Mari! Gente, eu sério, agora eu tô feliz, porque eu tô alimentada. E faltava o céu dormir, porque eu fui dormir 4 horas da manhã. E não dormi nada e tinha uma criança endemoniada no ônibus. Eu no avião. E essa criança tava que conversava comigo e eu queria dormir. Gente, eu nunca vi uma pessoa que me achou tão interessante igual essa criança. Ela não me deixava em paz, sabe? Ela não deixava eu dormir. Eu falava... Ô moça, que gracinha, né? É tão falante seu filho. E ela, pois é, ele gosta tanto de conversar. E eu... Aí agora eu não posso dormir, porque eu preciso ir no sebo. E depois eu volto com essa hora, tá descarregando. E aí... Como é que eu gravo o sebo? Vocês vão gravar o sebo... Elas vão gravar o sebo pra mim. Esse é o acordo que eu acabei de fazer. Beijos. Galera, boa noite. Agora é de noite, eu não lembro que horas. Sete e meia. Sete e meia. Eu e a Yas acabamos de voltar pro hotel. A gente passou a tarde passeando em Cebos. Aqui. E as caras de cansada, morta, acabada. Acabadas, acabadas. A gente passou no Carrefour, comprou um monte de água, porque todo mundo desidratado. Desidratada, literalmente. Com dor de cabeça, as duas. As duas. E aí a gente chegou aqui no hotel. Agora vai tomar um banho e chamou umas outras meninas que são amigas da Yas, que ela conhece, que é da mesma cidade dela. A gente chamou pra pedir uma pizza aqui e ficar por aqui mesmo. Dormir mais cedo, porque eu preciso dormir. Mas eu não consegui gravar nada no sebo, porque meu celular descarregou e eu deixei ele aqui no hotel pra carregar. Só que, no final das contas, só agora que eu consegui ligar ele de novo. E o que acontece? Eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei no sebo. Eu comprei o amante de Lady Sherley. Ele foi R$8,00, é capa dura. Foi o meu primeiro romance. Eu acho que pode se dizer que é um clássico. Só que ele é hot. E na época que ele foi publicado, no ano que ele foi publicado, ele foi censurado. Ele foi taxado como livro proibido. E quando eu peguei ele pra ler, eu tava no ensino médio. Eu tava no comecinho da minha vida de leitora, eu tava no ensino médio. E aí eu tava começando a ler, a gostar de ler essas coisas. Ler por prazer que eu falo. E aí eu peguei ele. E eu lembro que na época, vários termos que usa no livro, eu nem sabia o que significava. E aí hoje em dia, sabendo o que significa, que eu entendo tanto que esse livro era pesado pra eu ler com 15 anos. Mas enfim, na época eu não dei o devido valor a ele. Mas eu lembro que mesmo não entendendo tudo da história, mesmo não sendo a leitura que era o que eu tava esperando na época. Hoje em dia eu entendo que mesmo assim eu gostei demais do livro e que eu queria ter ele na minha estante, sabe? A história dele é legal, não só a história do livro em si, mas o contexto em que ele foi publicado e tal. E ele tava muito barato e eu queria ter ele na minha estante porque foi um livro muito marcante pra mim. Foi o primeiro hot de época que eu li na vida. E é isso, o amante de Lady Shirley, que eu tinha lido emprestado da escola. E agora eu tenho. Bom dia, galera. Estou com sono. Tá fazendo 13 graus lá fora, não aqui dentro. E agora eu vou começar a me arrumar pra gente descer pra tomar um café da manhã. E... Ai, Jesus, eu tô com muito sono, gente. Por que que eu sou assim? Agora é sete e meia, eu acho, da manhã. E é isso. Mais tarde eu volto um pouquinho mais sociável. Galera, estamos no caminho da Bienal. Dá oi, gente. Aqui, ó. Bora, Bienal! Ai, tio! Jesus! Tô ansiosa. Tô ansiosa. Gente, olha com quem eu tô. Vamos atravessar. Oi, galera. Dá oi. Vou mostrar o que vai levar o quarto, que a gente vai esperar ele. E aí, sim. Galera, depois de uma vida pra entrar, estou aqui, tô com a Yad, tô com um ponto poloilhinha, com a Pathy, com um monte de gente. E é isso. Depois eu volto pra mostrar mais alguma coisa, porque eu tô mostrando o que eu consigo. Hello, galera. Estamos esperando pra, na fila, pra comer, porque estou com fome, muita fome. Encontrei muitos de vocês. Estou animada, porque eu tô me sentindo uma super celebridade. Porque o pessoal que querendo tirar foto comigo, eu tô me sentindo famosa, gente. Amei. Amei. Entendeu? Perfeitos. Vocês são perfeitos. Eita. Eita. Hello, galera. Agora são... Três pra cinco. Eu e a Yad voltamos pro hotel, porque estávamos mortas de cansaço. Aí eu tô aqui jogada numa cadeira, carregando pra um celular que tava com 10%. E eu tava morrendo de calor, porque eu fui com uma blusa de manga comprida e um casaco, um blazer por cima. Porque quando eu montei os looks pra essa viagem, tava falando pra mim que São Paulo tava fazendo 13 graus. Entendeu? E eu achei que aqui ia tá frio, porque pra mim, na minha concepção, em Goiás, 13 graus é quase neve. Entendeu? E aí eu cheguei aqui um solzão do meio dia, calor e arrependida marcamente. Mas comprei vários livros e só queria dizer uma coisa pra vocês. Não tem... Nenhuma promoção tá agora rolando que preste. Então, todos os livros que eu comprei foram livros no preço normal. Eu comprei mais porque eu queria comprar os livros. E o segundo motivo foi pra falar que eu comprei na Bienal. Encontrei vários de vocês e estou muito feliz. Encontrei a Mari, encontrei a Renata, encontrei muita gente. E eu queria ter gravado, só que na hora que eu encontrei o pessoal, eu não lembrei de gravar. Eu não lembrei de gravar. Então, quem aí tiver foto comigo, por favor, me mandar e me marcar pra eu repostar lá no Insta. Dos livros livram, tá bom? Vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei. Ai! Que foram vários, só um minuto. Galera, eu comprei Operação Família, que tava por R$45,00. Só que, na verdade, esse que é lançamento, da Sarah Morgan, a mesma autora da série Para Tão Maior Que Com Amor. Só que o negócio é que eu não paguei os R$45,00, que eu ganhei uma promoção lá de influencer. Não lembro o desconto. Mas eu não lembro quanto eu paguei, mas tava por R$45,00. Esse livro é lançamento, Operação Família. Comprei, era uma vez, um renegado, da Lorraine Hatch, que é lançamento da Lorraine Hatch. Também foi na HarperCollins. E esse daqui também não lembro quanto eu paguei, porque os dois eu paguei junto. Aí, do selo Veros, né, do grupo editorial Record, lá no stand deles, eu comprei uma tocha na escuridão, que eu acho que eu paguei R$30,00 nesse aqui. E, biblioteca da meia-noite, que eu comprei também, paguei R$30,00 nesse aqui. Eu gosto dessa capa, eu sei que tem gente que não curte, mas eu gosto dessa capa. Paguei R$30,00 nele também. Aí a gente tá decidindo... Ai, tá chegando. Meu Deus, amiga. Agora a gente tá decidindo o que fazer. Estamos mortas, nós duas, jogadas aqui nesse quarto do hotel. E depois eu mostro pra vocês o que a gente resolver. É isso. Bom dia, galera. Estamos indo tomar café da manhã. Só... Sete horas. Sete horas. Eu tô morrendo de sono e a Yasmin acordou. Obrigada. Eu levou quase meia hora pra levantar. Eu teria levado mais, se tivessem deixado. Agora a gente tá indo tomar café da manhã, pra partir pro segundo dia de Bienal. Animação. Agora eu vou comer. Depois que eu vou acordar de verdade, eu volto. Galera, o flop de centavos. Estamos voltando pro hotel que a gente tinha ido. Pra Bienal acordou cedo. Eu acordei de madrugada. Pra ir pra essa Bienal. E eu cheguei lá, a entrada é só 10 horas da manhã. Aí eles barraram a gente. Porque a gente achou que era 8, mas na verdade abre só 10. E agora eu vou voltar pro hotel. E vou ver se eu consigo dormir de novo. Se eu não consigo dormir de novo, eu vou ler. E jogar fazendinho. Porque é sobre isso a vida, entendeu? Beijos pra vocês. Tchau. Gente, chegamos no segundo dia. Finalmente. Agora são meio dia. A gente já entrou agora. A gente almoçou primeiro. E estamos... Não sei se deu pra ver. Estamos na Faro. Aí... Vamos ver se eu vou comprar alguma coisa hoje. Porque assim, eu vim pensando que agora eu só vou comprar se não for por fogo no rabo. Só se o desconto estiver bom, valendo a pena. E é isso. Mostro pra vocês mais depois. Mortas e acabadas, não é mesmo? Minhas, dê oi pro meu canal. Oi. Cara, a gente voltou pro hotel. A gente saiu mais cedo hoje da Bienal. Porque a gente queria ir e visitar a exposição inspirada na Alice no País das Maravilhas. Que é lá no Farol Santander que tá rolando. Só que a gente chegou lá e tinha esgotado os ingressos de hoje. A gente foi à toa. Quase uma hora de Uber pra chegar e pra sair. E aí a gente foi à toa. Mas basicamente estamos mortas. Acabadas. Amanhã eu até queria voltar lá pra ver se tinha ingresso pra amanhã. Mas amanhã é fechado. E como amanhã é segunda-feira e meu voo é à noite. Eu ainda não sei o que eu vou fazer de meio-dia, que é a hora do check-out do hotel, até meu voo, que é às sete horas da noite. Enfim, não sei o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vou mostrar pra vocês... Vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. Hoje eu encontrei duas promoções que eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade de um outro livro, mas eu resolvi não comprar. Porque assim, eu descobri... Eu descobri não, eu já sabia disso. Eu tava querendo só ignorar esse fato. Que não tem espaço na minha mala. E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Não tava rolando muitos descontos na Bienal. Então, quem não conseguiu ir, não perdeu grandes coisas. Só o evento em si mesmo. E aí, eu comprei... Eu comprei jogos de herança da Globo Out. Do selo Out, né? Da Globo Livros. E... Tava R$25,00. Eu achei que compensou porque eu vi que ele tava, tipo, uns R$30,00, mais ou menos R$29,00, R$30,00 na Amazon. Não é lá que, nossa, que promoção maravilhosa. Mas já é alguma coisa. E aí, eu comprei também... Esse eu achei que compensou, tá? Esse eu achei. Porque eu comprei o talentoso Ripley. O talentoso Ripley. Da Patricia Raismich. Ele é capa dura. Tava lá na Intrínseca por R$20,00. R$20,00. Capa dura. Eu achei que esse... Tudo bem. Quase que eu comprei o segundo também. Só que aí, eu entrei na Amazon. O primeiro tava R$40,00. E aí, olha que eu tava no caixa da Intrínseca. Com os dois livros. Eu entrei na Amazon só pra conferir quanto que tava o segundo livro. E o segundo livro, capa dura, tá por R$17,00 na Amazon. E o primeiro tava por R$40,00. Eu falei, pois eu não vou comprar esse agora. Eu fiquei com a minha vontade de comprar e depois não curti também. Então, eu resolvi comprar só esses dois. Foi tudo que eu comprei hoje. Aí, eu consegui também essa Eco Bag da Amazon. Que se você mostrasse lá no estande da Amazon. Se você mostrasse que tinha assinatura do Kindle Unlimited, você ganhava essa Eco Bag. Então, eu comprei. Eu comprei, né? Eu adquiri ela também. E aí, agora é isso. Estamos aqui deitados. São cinco e meia da tarde. Vamos tomar um banho. Vamos ficar tranquila. Relaxar um pouco. A gente tá bem cansada hoje. E mais tarde, a gente vai pedir alguma coisa pra comer. E esse foi o nosso dia. Eu queria ter filmado mais lá dentro da Bienal. Mas, gente, foi uma loucura. E eu não lembrava de ficar filmando. Mas eu fiquei muito feliz que teve muita gente que encontrou. Que a gente se encontrou pra tirar foto. E eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. A carinha aí de muitos nomes que estão presentes lá na Twitch todos os dias. Colocar um rosto naqueles nomes foi muito legal pra mim também. E eu tô bem feliz de ter encontrado essa galera. E na do Rio eu estarei de novo. Então, assim, eu espero, né? Que a gente consiga se encontrar também. Quem não conseguiu dessa vez. Mas, quando eu tiver alguma outra coisa pra contar, eu conto. Que, por enquanto, a atualização é. Estou morrendo. Aos poucos. Eu vou beber água. E se eu for fazer alguma coisa amanhã durante o dia, eu gravo pra vocês. Beijo. Hello, galera. Tô pronta pra ir embora. Ainda tô no hotel. O check-out é daqui a pouquinho. Aí, tô aproveitando. Porque, assim, meu voo é à noite. Na verdade, é umas 6 horas da tarde. E aí, o que que acontece? É, tô... Aproveitei a manhã. Aí, a já foi. Aproveitei a manhã pra arrumar minhas coisas. Aí, agora, meio-dia, eu vou pro shopping. Porque eu vou almoçar por lá. E matar o tempo. Até dar umas 3 e meia da tarde. Que é a hora que eu vou pro aeroporto. Aí, vou matar um tempinho. Vou ficar lá no shopping. Acho que tô levando meu Kindle separado, né? Pra eu poder ficar lendo também. Eu tô lendo... A fuga do Marquês no Kindle. Que eu comecei no voo de vinda. Eu ia trazer livro físico. Mas eu fiquei pensando que era mais espaço na mala. E que eu não queria estragar meus livros físicos. Trazendo eles. Aí, eu resolvi começar algo que tivesse pelo e-book mesmo. E agora é isso. Gente, eu não queria estar indo embora, sabe? Mas, infelizmente, chegou o momento de partir. Vou continuar gravando um pouquinho. Mas eu queria aproveitar esse tempo. Pra falar um pouquinho sobre quais foram as minhas observações da Bienal. Eu achei um pouquinho desorganizado, tá? Em alguns momentos. Principalmente a fila de entrada do público. Eu entrei pelo público no primeiro dia. Antes de conseguir a credencial, né? Aí, minha credencial foi... Saiu, mas chegou com um e-mail super suspeito. Então, eu acredito que muitas pessoas que tentaram conseguir a credencial. Pra algum tipo de conteúdo digital. Também não devem ter percebido que teve... Chegou um e-mail super estranho. Não era nome de Bienal. Não era um e-mail oficial, assim. Pra gente saber que a pessoa tinha conseguido ou não a credencial. Enfim. Se eu não tivesse encontrado com outros booktubers. Inclusive, foi a Pathy que... Que me ajudou a conseguir a minha credencial. Porque ela falou que tava chegando com um e-mail estranho e tal. Se não fosse por ela, eu não tinha entrado pela credencial nenhum dos dias, sabe? E... Mas, enfim. Dentro... Já falando sobre a experiência em si, depois de entrar. Eu amei a Bienal, sabe? Eu amei. Eu achei uma experiência incrível. Encontrei várias pessoas que eu admiro pra caramba. Que eu assisto. Que eu acompanho. Fiz algumas amizades. O que eu achei maravilhoso. Então, assim... Eu só tenho a falar coisas boas sobre a Bienal, sabe? Porque, assim, eu gostei demais. Eu quero muito voltar. Eu quero muito voltar ano que vem. Daqui dois anos. Na de São Paulo. E quero muito ir na do Rio ano que vem. E eu acho que esse ano também, em setembro, a Tati falou que vai estar em Brasília. Então, eu também quero ir na de Brasília. Vou ficar caçando suco até a Bienal. Quem me encontrou na Bienal ganhou marcadores. E ainda sobrou alguns marcadores. Então, provavelmente, eu vou distribuir pros membros e pros subs da Twitch também. Mas é isso. Agora eu vou almoçar. E aproveitar o restinho do dia pra ler. Tchau. Oi, galera. Tô aqui no aeroporto. Esperando pra ir embora. Meu portão de embarque já mudou três vezes. Ah, dessa vez não era eu. Meu portão de embarque já mudou três vezes. Tô grilada. Tô ficando de lado e peando de um lado pro outro nesse aeroporto. Três vezes amado. Agora são cinco horas da tarde. E quando eu chegar em Goiânia, eu atualizo novamente esse vlog. Mas eu tô aproveitando pra ler aqui no aeroporto. Quase chegando em 50% do livro já. Ai, gente. Socorro. Galerinha. Bom dia. Gente. Hoje é terça-feira. Dormi horrores ontem quando cheguei aqui na casa da minha irmã em Anápolis. Assim, né? O voo chegou em Goiânia. Minha prima me buscou no aeroporto e me trouxe aqui pra Anápolis. Eu dormi na casa da minha irmã. E agora eu vou voltar pra Piri. Que é a minha cidade, né? Vou voltar pra Piri Anápolis. E vou trabalhar ainda hoje à tarde. Mas depois de horas de sono, eu sou uma nova mulher. Entendeu? Uma nova mulher. E eu vim finalizar esse vlog e falar um pouquinho pra vocês sobre a minha leitura atual. Que tá sendo o Refúgio do Marquês. Gente, eu tô gostando do livro, mas eu queria falar uma coisa. É um romance de época, então assim, é bem clichêzão. A gente vê uma moça que ela tá... Ela é viúva. O marido dela morreu. Pelo jeito, o casamento não era muito bom. E aí ela tem um pouquinho de trauma do casamento dela, né? Pelo jeito, o casamento não era muito bom. E aí o que que acontece? Ela vai pra casa do Marquês que tá super recluso. Porque, pelo jeito, tem todo um mistério em torno do que que tá acontecendo na casa dele. A noiva dele... A noiva não. A mulher dele... Ele é casado. A mulher dele tá na casa, viva. Ela parece, pelo jeito, ela é meio doente. Assim, acontece um monte de coisa, sabe? Eu não vou contar. Mas, o que eu queria falar? Gente, eu não acho certo o jeito que a autora colocou a situação. Porque o romance é entre essa moça que é viúva e o Marquês que é casado, sabe? Eu não curto muito isso. Porque aí coloca a mulher dele... Claramente, a esposa dele tem algum problema mental. Claramente, ela teve depressão pós-parto. E eu entendo que naquela época isso talvez não fosse diagnosticado da forma correta. Mas, claramente, ela tem um problema, um distúrbio mental. Assim, um distúrbio, algum tipo de distúrbio. E o que que acontece? O romance acontece... A mulher dele mora na casa. A mulher dele tá viva. Ele é casado. Eu acho errado. Entendeu? Me incomoda. Porque aí teve uma hora lá... Que a moça falou assim... Olha, gente, eu não acho que isso seja spoiler, tá? Porque eu acho que tá no... Deve estar na sinopse isso. Mas, assim, teve uma hora que a moça vai e fala pra ele... Assim, não, mas ninguém te culparia. Tipo, se ele trair a esposa... Ah, mas ninguém te culparia porque ela tem distúrbio. Sei lá, porque ela é louca. E aí coloca a mulher como louca. Só que, tipo assim, gente, é um distúrbio. Não... É claro que a moça precisa de ajuda. Ela precisa de tratamento. E, assim, coloca a mulher como uma megera, sabe? E fica aquele negócio de, tipo... Toda hora a... A mulher dele... Toda hora a mulher dele... Fica falando... Ah, todo mundo é redondo. Todo mundo isso. E ela para de comer. Ela tem um distúrbio, sabe? Isso é óbvio. Mas, tipo assim... Ela para de comer porque ela não quer ficar redonda. E aí ela acusa todas as mulheres de serem redondas. Que não sei o quê. Eu fico meio incomodada, sabe? Eu não acho... Primeiro que eu não acho certo o jeito que a autora colocou a esposa. A esposa, em vez de ficar como uma pessoa que precisa de ajuda, ela fica só como... Só como... Mal. Só como uma megera. Entendeu? E... Eu acho errado a traição. E ela fala assim... Ah, mas ninguém te culparia. Eu culparia. Tipo, ele é casado ainda. Então, sim, né? Mas tudo bem. Eu tô gostando do livro porque é uma leitura fácil. É uma leitura fluida. É uma leitura envolvente. E talvez, há algum tempo atrás, se eu lesse esse livro há um tempo atrás, talvez não me incomodasse. Talvez passasse batido essas questões. Porque eu questionava menos. Porque eu me preocupava menos em analisar o que eu tô lendo. Mas, gente, é uma coisa que eu queria comentar. Pode ser que seja gatilho pra algumas pessoas que vão pegar esse livro e vão ler. E vão ver uma moça constantemente sendo acusada de... Ah, você é redonda. Ah, que a sua família inteira é redonda. Ah, que esse bando de povo é redondo. Que não sei o quê. Porque isso pode ser gatilho pra alguém. Então, eu acho que... Eu acho que eu precisava falar sobre isso. Fora que eu acho errada a questão de um relacionamento que começa de uma traição, tá? Eu já falo logo. E... É isso. Mas eu queria falar um pouquinho da leitura com vocês. Eu vim pra finalizar esse vlog. Porque agora eu vou voltar pra casa. E vou editar esse vlog pra sair na quarta. E é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todo mundo que participou dessa minha viagem. Todo mundo que eu encontrei na Bienal. Eu achei incrível. Foi uma experiência, assim, de outro mundo pra mim. Porque eu não esperava que eu fosse ser a primeira que eu fosse ser reconhecida lá. Eu fui reconhecida, sabe? Isso foi incrível pra mim. Eu fiquei muito feliz, gente. De verdade. Vocês não têm noção. Tanto que eu fiquei feliz. Tanta gente que acompanha o canal, né? E eu tô muito feliz. E eu tô ansiosíssima pras próximas Bienais. Eu voltei com um gás renovado pro canal, assim, sabe? Eu voltei pra casa pensando que... Que o tanto que significa os livros livram, sabe? E agora eu tô com gás renovado pra continuar. Muito obrigada a vocês. São tudo. Se não fosse por vocês, o canal nem existiria mais. E um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.